Ah, já está lá. Maravilha. Veja como Jesus tocou o dedo. Alguém aqui que não é adventista se anima a vir aqui para dar um exemplo? Alguém tem coragem de vir aqui? Fred? Ah, já ouvi. João, eu não tinha visto você, João. Pode vir, João. João é meu amigo. João, tu fica aí. De frente para mim. João, eu sou o leproso e você é Jesus. Eu sou o leproso e ele é Jesus. Nós vamos mostrar, João, como foi que Jesus tocou o leproso. Você é Jesus, eu sou o doente. Eu vou dar o sinal, você vai vir ao meio do conto, bem devagarzinho, sem pressa. Tá bom? Tranquilo? Pera aí. Aumenta o som mais. Mais emoção, mais. Aí, lá vai. Abra o braço. Abra o braço. Foi assim que Jesus tocou no leproso. Deu-lhe um abraço. E por que Jesus tocou no leproso? Antes de parar, fique curado, fique livre. O abraço de Jesus no leproso foi para organizar suas emoções. Foi para curar a depressão dele, foi para curar os seus sentimentos, suas crises interiores. Foi para tirar dele aquela ideia de que a doença dele era o castigo de Deus. Jesus falou assim, vou te abraçar para te mostrar que não é isso não. E o abraço, o toque de Jesus, Jesus trabalhou por dentro, curou por dentro, libertou aqui, tirou toda a dúvida, tirou toda a ferida sentimental, emocional, mental, psicológica. Esse abraço de Cristo, um abraço entre nós, já é bom, mas o abraço de Jesus curou o leproso completamente por dentro. Depois de tocar em Jesus, Jesus tocar nele, aí Jesus disse, quero, fica limpo. Olha o que Jesus disse, quero, fica limpo. Já. Já. E diz a Bíblia que imediatamente o homem se viu curado. Amém. Obrigado, João. Muito obrigado, você é corajoso, hein? O João vai se batizar. Amém. Em breve. Ele é a família. Amém. Né? Então, Jesus, olha, vocês estão entendendo como Jesus é maravilhoso? Jesus teve o cuidado de tocar o leproso. Tocou. E o verso 3, no finalzinho, Jesus fala assim, quero. Bom, o leproso falou duas coisas na oração. Se tu quiseres, tu podes. Jesus não falou assim, eu posso. Por que Jesus não disse, eu posso? Porque essa não era a dúvida do rapaz. Agora a dúvida do rapaz, se tu quiseres, o que Jesus falou? Quero. Quero. Eu quero. E aí Jesus fala assim, eu quero. Fica limpo. E o verso 3, no finalzinho, fala assim. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém. 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 Que impressionante isso. Eu não sei vocês, eu fico impressionado com essas coisas. Aí o verso 4 fala assim, disse Jesus. Olha, não digas a ninguém. Vai lá, volta no sacerdote que te olhou, que te examinou, volta lá nele, deixa ele ver você. Mas não precisa sair por aí falando para ninguém. É curioso isso, não é? Por que Jesus falou para ele, não diga nada a dizer ninguém? Se era uma coisa boa, eu ia sair falando para todo mundo, né? Jesus estava ensinando uma lição bem profunda e ampla. Primeiro que quando ele foi diagnosticado, ele passou pelas pessoas que eram responsáveis pela medicina na época, mas finalmente ele foi ao sacerdote. A palavra final para dizer você, tem esse problema, era o do sacerdote. Então Jesus fala assim, agora volta no sacerdote, vai lá no camarada, lá no sacerdote, deixa ele ver você. Mas eu pergunto, será que ele aguentou ficar calado e não falar nada para ninguém? Difícil. Agora Jesus estava ensinando um princípio de evangelismo. Esse aqui é um princípio de evangelismo. Sabe qual é a maior pregação? Sabe qual é o sermão mais eloquente que existe? Não são as palavras. É o testemunho. Jesus falou assim, deixa as pessoas olharem para você. Pronto, só olha para mim. Viu a mudança? Foi Jesus que fez. Um testemunho vale mais do que mil palavras. Quando Jesus curou o leproso, Jesus não somente curou o leproso fisicamente e não somente emocionalmente. Sabe o que Jesus fez? Restaurou o casamento dele. Ele voltou para casa. Restaurou a família dele. Voltou para casa. Restaurou a vida espiritual dele. Voltou para a igreja. Restaurou a vida social dele. Voltou a sair e encontrar os amigos. A comer no restaurante. A fazer a vida social dele. Jesus restaurou o homem por completo. Ele voltou a trabalhar. Voltou a estudar. Voltou a ter a vida dele normal. Jesus o colocou de volta na sociedade. Mas agora com uma nova vida, um novo coração. Agora ele era um cidadão do reino dos céus. Amém. Que coisa, né? Jesus curou o homem. Agora para terminar, eu faço uma pergunta a vocês. Sabe a que é comparada a lepra? E aí E aí E aí